A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrar-me sempre ao vosso serviço, a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens porque todos pecaram se pelo pecado de um só pereceram todos com muito mais razão a graça de Deus dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo se concedeu com abundância a todos os homens se a morte reinou pelo pecado de um só homem com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo porque, assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação assim também pela obra de justiça de um só virá para todos a justificação que dá à vida de facto, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores assim também pela obediência de um só todos se tornarão justos onde abundou o pecado superabundou a graça para que, assim como o pecado reinou pela morte também a graça reina pela justiça para nos dar a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor Palavra do Senhor Palavra do Senhor Palavra do Senhor Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade. Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes meus ouvidos. Não pedistes ou custos nem expiações, então, com a Mãe, aqui estou. Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade. De mim está escrito no livro da lei, que faça a Vossa vontade. Assim eu quero, ó meu Deus, a Vossa está no meu coração. Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade. Alegrem-se e exulto em Vos, todos os que vos procuram. Digam sempre, grande é o Senhor, os que desejam a Vossa salvação. Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade. Alegrem-se e exulto em Vossa vontade. Alegrem-se e exulto em Vossa vontade. Vigioia em todo o tempo para vos apresentar-vos sem temor diante do Filho do Amor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Deus, Senhor, para fazer a Vossa vontade. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Vossa, Senhor. Evangelho de Deus, Senhor, para fazer a Vossa vontade. Feliz, Senhor, para fazer a Vossa vontade. Em verdade vos digo, se ingir-se-á, mandará que se sentem à mesa e passando diante deles os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão, se assim os encontrarem. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dizia-nos São Paulo, fazendo este contraponto entre a realidade do pecado que existe em nós, que existe à nossa volta, existe desde que nascemos e antes de nascermos. A realidade do pecado é uma evidência. Nós temos, no uso da nossa liberdade, a possibilidade de negarmos a relação com Deus e a relação com os irmãos. E isto é, cair no pecado. Mas São Paulo diz-nos que, para além desta força do pecado que mora em nós, existe em nós, há uma força muito maior, que é a da graça de Deus. É a da presença de Deus, é deste Deus que se dá constantemente, que vem todos os dias ao nosso encontro. Veio e vem na pessoa do seu Filho Jesus para nos resgatar, para nos libertar das situações de pecado, de trevas, de mentira, em que muitas vezes nos vemos envolvidos. E por isso, nós constantemente precisamos de renovar a nossa opção por Deus e por esta abertura à sua graça. Este dom constante da sua presença à nossa vida, que nos assiste, que nos quer preservar desta queda no pecado. Por isso, nos enviou o seu Filho e nos enviou também a sua Mãe, a Virgem Maria, que ele escolheu como Imaculada, como aquela que não teve esta tentação da queda no pecado. Não cedeu jamais ao pecado. E por isso, a Virgem Maria é para nós uma certeza de que é possível às criaturas, porque a Virgem foi criatura como nós, é possível nós, vivendo nesta relação constante com Deus e num desejo de lhe sermos fiéis, é possível nós renunciarmos ao pecado. É possível vivermos apenas na abundância da graça que nos circunda por todos os lados. Apenas precisamos de acolher esta exurtação que nos deixava Jesus hoje no seu Evangelho. Tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, estai vigilantes. A vigilância é a atitude cristã que nos permite não ceder ao pecado, mas acolher constantemente a graça de Deus. Estar vigilantes é estarmos atentos, é termos a nossa vida em intenção constante para não desviarmos o nosso olhar de Deus e do seu plano de amor, de salvação sobre cada um de nós. Vigilância implica também conhecermos a nós próprios, sabermos que em nós existem forças, tendências, tentações. E estar vigilante é não ceder a estas tentações, mas a termos sempre diante dos nossos olhos, no nosso coração, qual é a vontade de Deus. Por isso é que é tão importante a Eucaristia diária, é tão importante a oração, é tão importante a escuta e meditação da Palavra de Deus. Para quê? Para nós estarmos nesta atenção e nesta tensão permanente de estarmos voltados para a vontade de Deus e para a cumprirmos na nossa vida. Jesus diz-nos no Evangelho que Ele chegará a qualquer hora e porque Ele não nos diz o dia nem a hora da sua chegada, então nós precisamos estar vigilantes sempre, porque Ele chega sempre. Um dia chegará em plenitude, mas em cada momento da nossa vida Ele está a nos enviar sinais da sua presença. O facto de estarmos reunidos em oração e em Eucaristia é um sinal claro desta sua presença no meio de nós. Ele acabou de nos falar, agora vai nos oferecer o seu corpo e sangue em alimento. Nós somos o seu povo escolhido aqui, reunido à volta da mesa do altar. Tudo isto são sinais excelentes da sua presença no meio de nós. Ele já chegou, já está presente, quer vir sempre em maior abundância, em superabundância. E então experimentaremos a felicidade. Sereis felizes se assim o encontrardes quando regressar do casamento. que nós experimentemos já esta felicidade de o recebermos e vivamos sempre nesta tensão para o recebermos um dia em plenitude. Irmãs e irmãos, como na saída do Egito o povo hebreu esteve de vigília, assim Jesus nos convida a estar vigilantes para irmos ao seu encontro quando vier na sua glória. Supliquemos essa graça, Deus Pai, dizendo, Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, Esposa Imaculada de Cristo, Para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora, Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que pensam no futuro da humanidade, Para que estudem, trabalhem e se esforcem, Com o fim de lhe oferecer mais bem-estar, Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que creem em Jesus Cristo ressuscitado, E sabem que onde abundou o mal, Superabundou a graça, Para que sintam toda a alegria desta mensagem, Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que na vida deste mundo sofrem muito, Para que creiam que as aflições do tempo presente, Não têm em comparação com a glória que os espera, Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, Para que Deus nos converta à sua palavra, E crie em nós uma atitude de vigilância, Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que nos mandais esperar a vossa vinda, Com as lâmpadas da fé acesas, Não deixeis adormecer os nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Que é Deus convosco, Na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Orar, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Orar, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Fazer, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Amém. Temos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. 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 Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a tê-la proclamamos a glória, o céu na nas alturas, o céu na nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor O sonho nas alturas O sonho nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu E deu aos seus discípulos dizendo Tomei todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós De igual modo no fim da ceia tomou o cálice E dando graças deu aos seus discípulos dizendo Tomei todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Faz a isto em memória de mim Mistério da fé Celebrando agora Senhor O memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitisteis à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Acuérdate Senhor de tua Iglesia Extendida por toda a terra E com o Papa Francisco Com o nosso Bispo António E todos os pastores que cuidam de teu povo Llevalá a superfección por la caridade Lembrai-vos dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia a todos nós Senhor Dê-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José, seu Esposo Os reabenturados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo E ver na vossa amizade Perguntamos os vossos louvores Por Jesus Cristo, o vosso Filho Por Cristo, com Cristo em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Unidos na mesma fé Rezemos juntos ao Pai A oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de mal Livrai-nos de todo mal, Senhor Dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa Igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco Amém Corveiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente a piedade de nós Corveiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente a piedade de nós Corveiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Dê-nos a paz Que tirais o pecado do mundo Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz 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 E serem só Dê-nos a paz 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 Amém. 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 Completo na minha cor o que falta, paixão de Cristo, em favor do seu corpo e em rejon. Fazei-me justiça, meu Deus Defendei a minha causa contra a gente sem perdão Livrei-me do homem desleal e perverso Como é tu na minha carne, pouca falta, paixão do Cristo Em favor do seu armo, que é a igreja Oremos Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes Nos faça progredir na santidade Nos obtenha as graças temporais E nos confirme nos bens eternos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Fazemos agora a bênção dos objetos religiosos Bendito sejais, Senhor Fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Marto Assistivo dignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fui aos pastorinhos que a Virgem falou Abençoo-os, Deus Todo-Poderoso Abençoo-os, Deus Todo-Poderoso Amém Abençoo-os, Deus Todo-Poderoso Amém 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 Amém. 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 Amém.